E aí, galera! Aqui é o Hora Carton, trazendo para vocês mais duas análises muito importantes dos episódios de Amfibia, que iniciaram a Guerra dos Amfíbios contra o Rei Endres, e Sasha e Anne finalmente encontraram o núcleo vulgo a Darcy, para o choque geral da nação. Então, se preparem, porque foi muita bomba jogada e ainda tem muito mais por vir. O episódio 16A, que marca o início da guerra, é The Three Armies, ou Os Três Exércitos, porque finalmente juntaram os exércitos que eles recrutaram ao longo desses episódios, por mais que sejam quatro exércitos mais o exército de soldados, zumbis do Gary Apothecary, não aparecem nesse episódio. E Sasha e Anne falam que a guerra vai começar porque seus espiões disseram que Endres pretende invadir a Terra em alguns dias. Por isso, se juntarão aos sapos e aos tritões. Uhul! Só que... Por mais que tenham concordado em lutar com os sapos e vice-versa, Hans, sapos e tritões não se dão bem. Isso historicamente e pelas caixas da sociedade, nem os que são de Wartwood sem entender direito, deixando o Sasha a ponto de matar um, porque eles passaram todo esse tempo recrutando um exército enorme pra ter a chance deles não cooperarem. Mas ele a manda relaxar porque é ótimo em fazer as pessoas se entenderem, era mestre disso na escola. E é dito e feito, porque quando os dois exércitos chegam, Beatrix fica já tritando com o Tritônio e quando o Hop-Pop tenta mediar os dois, eles exigem que ele não existe porque essas duas espécies já menosprezam as Hans e eles já querem desistir de toda a aliança que fizeram. E mesmo com o Sasha implorando, Tritônio não acha que 900 anos de conflito vão se resolver em um dia, algo que corrobora com o período que Andres se tornou rei e dividiu a sociedade e a hierarquizou ainda mais entre as espécies. Mas Annie Bonchoy pode fazer isso acontecer, com todos concordando em tentar. Enquanto todos os exércitos entravam pro subterrâneo de Wartwood e Paul organizava o depósito de armas, Sasha pergunta lá na sala de comando da missão se algum deles tem alguma ideia de plano pra como vão entrar no castelo e pegar a caixa da calamidade. E Tritônio debocha da ideia da Beatrix que com certeza era entrar pela porta da frente e sair batendo em todo mundo. Não escutam a ideia do Hop-Pop e a sugestão dele era de usar uma tropa de soldados fantasiados de órfãos pra enganar as forças de Andres, achando que com certeza aquilo não vai funcionar porque robôs sem alma com certeza não se comoveriam com o tal ato. E pra completar, quando Hop-Pop tenta falar de novo, os dois zoam por ser um Aham e o velho começa a descer o cacete em todo mundo, então Annie apela agora para os exercícios de confiança entre as equipes. Nesses exercícios feitos entre os três exércitos, Annie tenta várias metodologias pedagógicas pra humanos se entenderem, tipo o exercício do espelho, o nó humano ou até aquela corrida de três pernas, só que todos eles falham de formas bem diferentes. E no meio da queda de confiança e tal, os sapos se revoltam contra os titões e depois contra as rãs e fica aquela porradaria geral entre as três espécies que não focam em seu objetivo principal, ao ponto a tenderem pegar suas armas. E quando os três se dividem armados, estando prontos pra se atacar, Annie se cansa e ativa seus poderes a sujar Calamidade, que com a simples onda arrasa todo jalei, com o Grime achando que teria sido tudo mais fácil se ela tivesse começado daquele jeito. Annie Calamidade se cansou daquela rivalidade pife em meio a tudo que estão enfrentando, só que de fato ela está errada, não podem resolver isso rapidamente. E muito menos ela pode resolver isso pra eles, desativando seus poderes e falando que quando estiverem prontos pra cooperar e salvar o mundo, podem falar com ela. Na sala, sozinha com o Sachi, ela pede desculpas porque realmente achou que pudesse dar um jeito neles e em tudo aquilo, só que ela não se importa porque Annie deu o seu melhor e com certeza vão dar um jeito naquela situação. Não dando mais que alguns minutos depois daquilo, Hop-Pop, Beatrix e Tritonio falam que conversaram e fundiram suas ideias. Os soldados podem atacar pela frente e deixar ir Andrews pra que um pequeno grupo possa entrar por trás e roubar a caixa. Sendo perfeito, parece o plano daquele filme que a Marcy fazia elas assistirem toda a festa do pijama. E os três perceberam que não podem depender de outra pessoa pra resolver os seus problemas, bem como perceberam que querem a mesma coisa, tomar a anfíbia de volta daquele rei maluco. E nessa hora sentem um tremor que não era ninguém menos que a mãe dos homos que saiu da sua caverna pra dar uma notícia a eles. Meu Deus, por que a mulher não mandou outro homo entregar essa mensagem no lugar? Ela estava lá pra afirmar que eles, os homos, conseguem sentir os tremores das movimentações dos exércitos do Andrews, e aquela informação de que ele vai invadir a Terra daqui a alguns dias é mentira. Ele vai fazer isso essa noite. Chegando a hora, de fato, de todos se prepararem. E Sprig menciona que seria uma boa hora pra avisar que também se aliaram a um exército de zumbis cogumelos. Só que uma coisa de cada vez. Assim terminou The Three Armies. Aposto que ninguém ligou pro exército do Apothecary Gary. E agora, a guerra se inicia com o episódio 16D, The Beginning of the End, ou o começo do fim, o começo do fim da série. Começando de um jeito bem peculiar e que não víamos há muito tempo com o flashback. Sim, o flashback da Anne, da Sasha e da Marcy, muito tempo atrás, em uma das festas do pijama que ela mencionou no episódio passado. E que Marcy queria muito que visse um dos seus filmes de ficção favoritos dela. Porém, Sasha tinha zero de interesse, bem como Anne tinha uns dois de interesse. Tudo sempre acabava em uma guerra de travesseiros, e depois elas dormiam, sem nunca terminar o filme favorito da Marcy. No subterrâneo de Wartwood, estavam todos juntos. Os três exércitos, o exército do Gary já estava lá, as mariposas assassinas prontas pra voar, e até alguns homos que estarão pra luta. Falando do plano em que os exércitos serão liderados por Beatrix, Triton e o Sr. Aproker, e Gary que farão um ataque na frente, pra que Anne, Sasha, Grime e os Planters, entrem de fininho pra salvar a Marcy e tirar a caixa de música de lá. E no meio dos preparativos, Sasha pede pra ir na mariposa com Anne, pra conversar com ela, e pede pra que Grime vá com os Planters. A deixando orgulhosa ao falar que montou uma playlist de músicas pesadonas, pra ouvir durante a batalha. Enquanto marcham até o castelo do Andress, Sasha aproveita pra falar sobre a Marcy, e o fato dela ter a jogado lá em Amphib, e prendido elas lá de propósito. Coisa que, aparentemente, elas não tiveram tempo nenhum de conversar, durante os preparativos da guerra, exceto agora. Aquilo não foi nada legal, foi muito errado e tal. Só que Anne acha que talvez não tenha sido só, pelo fato de que os pais dela iam se mudar. E sim de várias pequenas coisas, como aquele filme que sempre dormiam no meio, ou todos os interesses de a Marcy que elas negras exerciaram. E se fizeram isso com as necessidades dela também. E o que Sasha queria dizer é que, mesmo salvando a Marcy, será que podem salvar a amizade delas três? Esse é um pensamento bem válido, porque por mais que elas se amem, sejam amigas, a relação delas era muito tóxica entre elas. E nessa questão do gosto, claro que é sempre o gosto da Sasha que prevalecia, só que, os gostos dela também pareciam bastante com muitos do da Anne, então era menos mal pra ela. Só que a Marcy é muito diferente delas, nas suas opiniões, e opções das coisas, tipo assistir aquele filme. Então, vai que elas negras exerciaram isso constantemente o tempo todo. Havia um exército colossal na frente do palácio do Andrus, que observava algumas câmeras da terra, até ver os vermes que decidiram se impor. E ao comando de Crocker, começa a batalha por anfíbia, aniquilando alguns robôs, e Andrus percebe que é um exército bem grande mesmo. Talvez tinha que descer pra lutar com eles, mas tá ocupada, aproveitando uma cidra de framboesa muito boa. O time furtivo consegue se filtrar no palácio, e eles vão a caminho da sala do trono, se esgueirando pelas paredes. Só que Sasha ainda tá bem pita com tudo que aconteceu, e o que a Marcy fez foi muito errado, e não é fácil de perdoar. E Anne sabe que não é, mas por uma dupla experiência própria, com a traição do Hop-Pop, que ela perdoou, ou até todas as coisas referentes a Sasha, isso vale a pena no final. Já na entrada, eles são parados por Lidia Olivia e Yuna, que não davam as caras de que o Rei pegou, tentando libertar a Marcy. Visto agora que é porque estão usando coleiras de controle mental, e encargadas de proteger a sala do trono de qualquer um. Elas-juas parecem cobras se movimentando, e lá embaixo, o exército Han-sapo-tritão-cogumelo-Homo, conseguia fazer várias coisas incríveis, até aparecendo o lendário Homem-Musgo, e Andres acaba descendo pra luta na linha de frente também. Já no castelo, por mais que fossem maioria, eles não conseguem nem tocar na Lidia Olivia e na Yuna, porque elas estão em perfeita sincronia, atacando e protegendo uma a outra. E por falar nisso, Annie pergunta se Sasha lembra daquela coreografia do Super Dance Fusion, que dançaram em seu aniversário, e como poderia esquecer? Assim, Grime solta a batida, e elas vão pra cima daquelas duas, enquanto dançam a coreografia pra se esquivar e atacar, e juntas metem um chutão na coleira das duas, as libertando do controle mental. Antes de entrarem na sala, Olivia e Yuna tentam avisar que a Marcy está diferente, que ela não é mais a garota que elas costumavam conhecer, achando que, tavam falando aquilo no set do figurado, e não no literal, e ao abrirem a sala do trono só tinha uma sala toda escura, com a caixa da calamidade no meio, chegando pra pegar, e muito feliz que isso acabou e que elas realmente venceram. Sendo apenas um holograma e uma armadilha pra eles, feita pela Darcy, que segura a caixa em suas mãos. Ela se apresenta para as meninas, as corrigindo porque são a junção das mentes mais brilhantes de Amphibia, unificadas num só corpo, e a Marcy continua lá com eles. Foi assim que identificaram o plano delas, baseado em Guerra de Feiticeiros, o filminho favorito dela. E quando Sasha diz querer sua amiga de volta, Darcy afirma que não são mais amigas, e analisando as memórias da Marcy, é difícil acreditar que algum dia foram. Darcy também fala diretamente com a famosa Anne, que é burra feita uma porta, e mesmo assim era a última fagulha de esperança da rebelião, que por falar nisso, ela tem que fazer um comunicado. Mostra a todos lá de baixo que as suas líderes foram presas, e a rebelião acabou, pois não possuem mais nenhuma chance de vencer, os obrigando a bater em retirada, e Andress volta lá pra cima, agora só restando fazer uma coisa, o que Andress não conseguiu fazer. Matar Anne Bunchoy, porque até agora foi perigoso usar a caixa enquanto ela tem parte dos seus poderes, o que faz ela notar que eles sabem tão pouco sobre as joias quanto eles. Prestes a esfaquear o coração grande da Anne, ela pede um segundo, e depois de algo verde, de qual garantia eles têm que ir a matando daquele jeito, o poder que ela tem vai voltar pra caixa, e não ser destruído pra sempre, coisa que faz Darcy parar, e refletir com as mentes da sua cabeça, só que eles não chegam ao consenso, precisam ter uma forma de extrair os poderes dela, garantindo que não serão perdidos. Não foi mais esperta que eles, apenas ganhou tempo, e estão doidos para dissecá-la viva, mandando os guardas colocarem coleiras inibidoras nos outros, ativam um portal catalisado pelo próprio castelo, e assim ensine-se oficialmente a invasão ao planeta Terra. Foi deveras esperto da parte da Anne usar esse fato, pra que ela não fosse morta ali naquele exato momento, e no episódio da semana que vem, além, além, sei lá, o episódio duplo especial, que já teve várias cenas lançadas numa promo. Algumas que mostram Marcy conversando com o antigo Harry Aldrich, provavelmente dentro da cabeça da Darcy, os humanos se unindo pra lutar pelo seu planeta, incluindo o Senhor X, e Sasha que lutará pessoalmente com a Darcy, parecendo a espinela com a Foice, enquanto Anne Calamidade vai cuidar do Andrews e sua super armadura. Muita coisa! E pros episódios de hoje, eu dou um 9.6, porque querendo ou não, as coisas se resolveram muito rápido, e um 9.8 para The Beginning of the End, porque eu achei meio estranho que esse tempo todo ela só tenha conversado sobre a Marcy agora, e ainda por cima em um momento tão crucial. E por esse vídeo é isso, galera! Espero que tenham gostado de mais essa análise, porque na semana que vem, começaremos nos últimos episódios que tem dessa temporada e também do desenho incrível de Amphibia. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, caso seja novo por aqui, aqui tem o último vídeo que deve ser da análise da casa da coruja, comenta o que vocês acharam e que acham que vai acontecer, e até o próximo vídeo!